Brasbachs Voraz, plantio de 25 centímetros, área irrigada, fazenda Jaborandi 2, Joviania Goiás, Rodrigo Andaguili. Olha aí a produção, é uma coisa impressionante a estabilidade produtiva desse material. Não vê o chão não, só soja. Até agora não caiu. Máquina bem calibrada, unidade aí nessa faixa. Olha aí, é 9 quilos por hectare da faixa.